Hoje no canal do avião, vamos conhecer um pouco mais sobre a aeronave Siuas SR-22 GTS. Tudo o que o SR-22 oferece com a potência de um motor turboalimentado e o prestígio de todos os extras, é tudo o que você poderia desejar em um avião. Porta do bagageiro sem chave, com a nova porta de bagagem sem chave de desbloqueio remoto, o carregamento ficou ainda mais fácil. Com apenas um toque no botão, a porta se abre suavemente além de 90 graus e permanece aberta enquanto você carrega. Além disso, a porta foi redesenhada e agora conta com um bolso mais profundo, que é perfeito para acomodar duas latas de óleo. Iluminação Spectra. Com o logotipo Siuas iluminado em luz descendente, os passos do Spectra Illuminated convidam você a embarcar em sua próxima jornada com orgulho e estilo. Iluminação Spectra nas pontas de asa. Seja para trabalhar durante uma viagem ou aproveitar seu filme favorito, a tela de entretenimento pode ser facilmente conectada ao seu dispositivo preferido, enquanto o console central oferece um espaço de trabalho moderno e confortável. Se você gostou desse vídeo do Siuas S, R-22 GTS. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, canal do Avião, compartilhar e deixar seu like. Você pode também assistir nosso canal de lives no YouTube, canal do Avião Lives. Até o próximo vídeo.